Oi criativos, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o que vocês tanto pediram, que é o Planner da Noiva. O Planner da Noiva é uma agenda pra ajudar as noivinhas aí a se organizar pro casamento. Nele você vai ter assim tudo mesmo pra você organizar a cerimônia, a festa, o convite, a parte financeira, enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês cada detalhezinho do Planner que eu criei. Aqui é a capa e nela tem o local pra você colocar o nome. Aqui você vai colocar o nome dos noivos. Aqui é a data do casamento. E aqui o seu telefone caso esqueça o Planner em algum lugar. Aqui um espaço livre. E aqui embaixo você vai relembrar o pedido. Aqui vem a primeira aba, a de convidados. Primeiros da noiva. Com local pra nome, acompanhantes, endereço, telefone e e-mail. Depois de algumas páginas vem também o espaço para os convidados do noivo. Agora vem a aba de finanças. Primeiro com orçamento. Com espaço pra listar quatro empresas e o valor de cada uma delas. E uma caixinha pra marcar se fechou ou não com essa empresa. Agora a parte de pagamentos. Com a lista de itens, valor, forma de pagamento, fornecedor e contar. Também com espaço pra colocar outros itens que talvez não foram listados. Aqui uma lista de músicas da cerimônia. Músicas que não podem faltar na sua festa. Lista de madrinhas e padrinhos. Ideias para o buffet. Ideias pra decoração. E ideias para trajes. Com a aba de 12 meses, onde eu coloquei o que fazer antes de 12 meses. E também já com 12 meses faltando pro dia do casamento. E no começo de cada mês vai vir um checklist com ações pra você fazer nesse período. E folhas pautadas pra você anotar tudo relacionado ao que deve ser feito nesse mês. E assim por diante, cada mês segue a mesma ordem com checklist de tarefas e folhas pautadas. Como tudo que eu faço por aqui, o link pra baixar tá no box de informações. Então tudo que você viu é só você ir lá baixar no blog, imprimir e montar o seu. Você pode baixar gratuitamente, mas eu trabalho com o método Pague Quanto Achar Que Vale. Então se você quiser fazer uma doação de qualquer valor, você pode doar lá no blog pra baixar os arquivos. E eu fiz um bônus pra quem fazer uma contribuição acima de 5 reais. Então eu criei mais 3 capas diferentes pra você escolher aí qual vai ser a capa do seu planner. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como montar todo o planner. Como é que eu fiz o meu pra você fazer aí na sua casa. No post você encontra esses botões. Se for contribuir, clique no botão direito. Se não puder, clique no esquerdo. Você vai pra essa tela onde você coloca o número 0, adiciona no carrinho, fecha a compra, finaliza. E os modos estarão aqui pra baixar. Pra colocar o seu nome na capa, é só abrir o arquivo em um leitor de PDF e digitar o seu nome ali. Toda a parte interna do planner deve ser impressa em papel A5. Já as divisórias e a capa serão impressas em papel A4. O papel A5 é metade de um papel A4. Ou seja, antes de imprimir, você vai precisar cortar as folhas de A4 ou mandar cortar numa papelaria. Pra imprimir no A5, você clica em propriedades. Aqui, clique em definido pelo usuário. E aqui, coloque 148 milímetros. E aqui, 210 milímetros. Deixe aqui marcado em tamanho real e mande imprimir. Na sua impressora, ajuste pra imprimir nesse tamanho. Recorte no meio as páginas das divisórias e também essas pecinhas. Depois, dobre essa peça e cole na página. Pra colar a próxima aba, junte as páginas pra marcar e você vê onde é que vai colar certinho. Aqui, eu laminei as abinhas das divisórias pra ficarem mais resistentes. E ficaram assim. Também, laminei a capa e a contra-capa. E depois, encadernei tudo. E tá pronto. Prontinho. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva pra receber as novidades. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Oi, criativas. Tudo bem? Vou fazer de novo. Oi, criativas. Alô, alô, alô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.